Olá pessoal, você sabe quais são os 5 modos do seu refrigerador Twin Cooling e como utilizá-los? Nesse vídeo vamos mostrar quais são e como habilitá-los. Mas antes de falar dos modos, saiba que você pode alterar a temperatura do freezer com simples toques no botão freezer. Já para mudar a temperatura da geladeira, faça o mesmo utilizando o botão fridge. Vamos aos modos. Modo diário. É o padrão de todo o refrigerador, com o freezer e geladeira ligados. Modo festa. Você transforma o freezer em geladeira e aumenta a capacidade de resfriamento. Para ativar, mantenha o dedo pressionado no botão freezer convert e deixe a opção fridge selecionada. Lembre-se de que se o freezer tiver alimentos congelados, eles irão descongelar. E caso volte para o modo diário ou qualquer outro modo que ative o freezer, retire os alimentos refrigerados para não congelarem. Uma recomendação é que utilizem recipientes de plástico para armazenar alimentos, especialmente verduras. Modo econômico. Você desliga o compartimento do freezer e economiza energia. Apenas mantenha o dedo pressionado no botão freezer convert e deixe a opção off selecionada. Modo férias. Caso esteja saindo de férias ou para alguma viagem, ou se não pretende usar a geladeira durante um tempo prolongado, mas possui alimentos congelados, utilize o modo férias. Nele, o compartimento da geladeira é desligado e somente o freezer fica ativo. Aperte o botão fridge até o indicador férias acender e as luzes das temperaturas apagarem. Para desativar este modo, basta apertar o botão fridge novamente. Modo minibar. Neste modo, o compartimento do refrigerador é desligado e o freezer é transformado em um refrigerador. Para ativar este modo, coloque seu refrigerador no modo férias e converta o freezer em geladeira pressionando o botão freezer convert por 3 segundos. Pronto! Agora você sabe como alterar entre os 5 modos do seu refrigerador Twin Cooling. Acesse nosso canal para mais vídeos. Até mais!